Olá, pênalti, pênalti, pênalti para pegar a bola, o Gé foi para o chão, autorizado da varinha de Pecanhoto para a bola, batiu, bateu, chazam, goooooool, é, da ponte perto, bateu, Jesus, comando pênalti Leva a massa, ponte, pretando ao delírio em Piracicaba, convertendo o pênalti cometido pelo goleiro Alain, de canhota, manda para o fundo do gol, porque é de gols que o povo gosta, bateu, fio, pote, o canto esquerdo do goleiro do 15, abrindo o placar em Piracicaba, ponte, sai na frente, do marcador, no estádio Marão da Serra Negra, Jamele E bateu bem demais, bateu Jesus, além de deslocar o goleiro Alain, bateu com firmeza, bateu de peito de pé, forte, canhoto, cruzado na bochecha da rede ali E a ponte vai chegando, a ponte fez o gol, tem o controle do jogo, joga melhor, pressiona, olha como adianta as linhas Pressiona, recupera, domínio do Gé, para o gol, Shazam, gol, é do artilheiro Gé, é o segundo gol da ponte Faz a festa em Piracicaba, a torcida da macaca 2 a 0, ponte com ele, o artilheiro Gé, camisa 19 Na saída de bola, é por isso que o narrador não pode chamar foguete em tiro de metro É, porque é uma bobeada nessa aí, o Gé manda para o fundo do gol, banquete de gols que o povo gosta Marcação alta, bola recuperada, passe de primeira, domínio e chute para o gol Gé, balança, retido no barão da Serra Negra 2 a 0, ponte, 2 a 0, ponte e o beabá do futebol, né Gil? Você não pode fazer um passe para o volante ou para o meia de costas, no centro do gramado, né? É tudo que o atacante quer, o atacante vem de frente, vem com velocidade, vem vendo tudo o que está acontecendo E o jogador que está saindo com a bola, que nesse caso foi o passe do Samuel Andrade para o Vitor Braga O Vitor Braga é de costas, ele não sabe o que está acontecendo atrás dele Então a roubada de bola, o toque Se ninguém apertar a marcação, ele vai seguir ali com a bola, vai dar aquela cadenciada Aí quando chega o Jonathan Marina, ele lança aqui na direita Aqui vem a ponte para o ataque, domínio do Pablo Diego Tabela com o Matheus Jesus, devolve para ele, não passou da marcação Bola volta com o Matheus Jesus de novo, tabela com o pé esquerdo que é o bom Passe para o Ramon, ajeitou, vem a bomba do Ramon para o gol! 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 É o gol da ponte do Ramon 3 a 0 em Piracicaba 3 a 0 para a perã, campanha da temporada da Série A 2 do Paulistão Um chute de longe, a bola foi Pingando ali na frente do Alain Pingou duas vezes e foi para o fundo do gol Porque é de gols que o povo gosta Olha a Jameli Está muito, muito perto Está muito perto o acesso da ponte, Jameli Está, está muito perto e que chute do Ramon, né? Ele chutou no cantinho ali Como você falou, a bola quicou duas vezes Não deu para o Alain chegar Uma bola difícil no chão ali Espremidinha na trave Um bom chute do Ramon que soltou a canhotinha É Gil, 3 a 0 O jogo de volta no Moisés do Carelli E parece que a ponte que está jogando em casa hoje, né?